Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos voltar a falar sobre o programa Trabalho Seguro no Ambiente Rural. O empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a empregado rural mediante salário. Este ano o programa Trabalho Seguro do TRT, que tem como objetivo a formulação e a execução de ações voltadas para a prevenção dos acidentes de trabalho, está abordando a segurança do trabalho no meio rural. E para falar mais sobre a segurança do trabalhador no meio rural, nós temos como convidados aqui no estúdio o secretário de Políticas Agrícolas da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras no Estado do Ceará, José Francisco de Almeida Carneiro, e o auditor fiscal do trabalho, Carlos Eduardo Barreto Macedo. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o programa Trabalho Seguro no Ambiente Rural. As empresas e o trabalho no meio rural estão em um processo permanente de transformação e aprimoramento, enquanto algumas realizam investimentos e melhorias constantes em saúde e segurança para os funcionários, outras desrespeitam os princípios mínimos de segurança ao trabalhador e à vida humana. Essa cultura da informalidade e do descumprimento, ela é enraigada em todos os municípios. Não há uma situação em que você pode acetuar o setor B. O que ocorre é que nos setores onde a produção agrícola é mais forte, a fiscalização está mais presente e, por conseguinte, nós encontramos mais casos de descumprimento. Mas eu acredito que nos rincões, onde a atividade econômica é mais restrita, a informalidade deve permear e essa cultura da indiferença deve ser mais forte. No Ceará, embora os números oficiais sejam desconhecidos, órgãos públicos que lidam diretamente com o assunto são unânimes em afirmar que todos os anos centenas de trabalhadores ficam incapacitados ou morrem após acidentes de trabalho na zona rural. Infelizmente, nós ainda constatamos que o modelo utilizado por muitos empregadores ainda é aquele do descumprimento da informalidade. Mas com a atuação do Ministério Público do Trabalho, com a atuação da Justiça do Trabalho, os empregadores estão tendo a noção de que é melhor cumprir a legislação, porque senão a resposta do Estado é presente e é firme. Bom, para que a gente possa compreender melhor o meio rural, eu queria que você falasse um pouquinho das principais conquistas e como é que está hoje a situação desses trabalhadores rurais. Nós temos hoje uma realidade no Estado do Ceará um pouquinho diferente de uns 15 anos passados por conta de diversos programas, políticas públicas, ações governamentais e também a ação do movimento sindical aqui no Estado do Ceará, coordenado pela FETRA-S, onde determinadas infrações que aconteciam hoje, elas se acontecem no grau bem menor, como também algumas conquistas no meio rural que a gente conseguiu a custo de duras penas, como por exemplo, através de duas greves, nós conseguimos instituir o piso da categoria, conseguimos também trazer para o meio rural uma cesta básica e um suinho vale alimentação para os empregados rurais aqui no Estado do Ceará. Então, além disso, tinha algo que era sempre repetitivo nos anos seguintes, que era a questão do transporte. Quando eu cheguei na federação, no ano de 2002, nós enfrentamos esse problema, nós e o Ministério também, que havia muitos trabalhadores aqui no Estado do Ceará sendo carregados em pau de arara. Então, nós não sossegamos, enquanto não conseguimos fazer com que isso fosse para níveis zero. Então, eu não vou dizer que não aconteça, mas no nível praticamente muito pequeno, você andando nas CES, nas nossas UBR, você não vê mais hoje ninguém sendo carregado em pau de arara o quanto eram anteriormente. Outro avanço também foi nós termos conseguido, ao longo do tempo, trazer um normativo para que auxiliaçam os auditores fiscais do trabalho, e aí foi construído com movimentos sociais e todo mundo junto, conseguimos trazer a NR31, que não resolveu todos os nossos problemas, mas ajudou bastante, porque antes o que era que eles tinham? Eles tinham um conjunto de normas regulamentadoras, que não era específico para os meios rurais, que eles aplicavam, mas ali era um paliativo, que orientavam, mas não resolviam. Então, com a instituição da NR31, para nós isso trouxe um facilitador. O número da informalidade, apesar de ainda ser muito alto, aqui no estado do Ceará, que nós temos em torno de 200 mil empregos diretos com carteira assinada, mas segundo o IBGE, para cada um trabalhador de carteira assinada, nós temos três que não são. Quando a gente vai para os números de 2013, a gente já tem uma redução, embora que não tão grande, do tanto que nós queríamos, do tanto que nós desejamos, mas ela é da hora de 77%, hoje ela está na cara de 66,5%. Então, essa redução gradativa, ela é fruto dessa conscientização, e por que não dizer obrigação, está a ação do Estado, a ação do movimento sindical, e a conscientização também do empresariado, que é onde ele passou a entender que o bem maior que ele tem na fazenda dele ou na empresa dele, não é os bens transformados, mas sim os trabalhadores que lá estão produzindo e transformando os bens. Então, hoje esse trabalho é regulamentado, existe um piso, qual é o piso hoje do trabalhador rural? Existe um piso em torno de R$ 800, são três convenções que nós temos no Estado do Ceará, que abrange três cadeias produtivas bem específicas, nós temos a do caju, nós temos a da fruticultura irrigada, e nós temos a da floricultura, e pelo menos vários outros acordos envolvendo várias outras empresas no Estado do Ceará. Então, lá estão garantias e condições que tem muita cor que já está na lei, mas tem cor que não está na lei, que o empresariado quer fazer, e é fruto dessa negociação direta, como a questão do piso. O piso hoje está em torno de R$ 800 no meio rural, mas nós temos a questão do transporte, nós temos a questão dos EPIs, nós temos a questão do seguro, do seguro acidente de trabalho que está previsto nas convenções, caso ele venha a sofrer um acidente de trabalho ou venha a falecer em decorrência disso, algo em torno de três pisos salariais garantidos para ele, como também tem um auxílio complementar, no caso de que se ele se acidentar, ele tiver que se afastar do trabalho. Então, o que a Previdência pagar, se porventura for inferior ao que ele recebia, a empresa está obrigatoriamente também a fazer essa complementação. Nós não queremos que de maneira nenhuma ele possa reduzir o que ele ganha ali na empresa. Como também, embora essa ação seja questionada, e eu acredito que quem questiona tem motivo de fazê-lo, mas é um modelo que no Brasil se utiliza. Por exemplo, trabalho para produção. Nós não desejamos, mas tem determinadas... é cultura do Estado do Ceará onde essa prática, infelizmente, é necessária. Então, para isso, está na convenção que essa produção é um pouquinho maior do que o que é praticado no mercado. Então, são esses avanços, essas conquistas, tudo isso graças à mobilização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, e, evidentemente, com os parceiros importantíssimos que são, nessa caminhada, dentre eles, o Ministério do Trabalho e Emprego. De que forma o Ministério do Trabalho, através da superintendência, tem acompanhado esses trabalhadores? A gente viu aí as conquistas, a questão de alguns direitos. Então, de que forma vem sendo feito o trabalho do Ministério juntar esses trabalhadores? O Ministério do Trabalho, hoje, dispõe de um grupo rural com um coordenador próprio e auditores atuando permanentemente nesse meio. Conforme o Francisco falou, existe realmente uma norma regulamentadora que aborda de maneira ampla e específica o assunto, que é a norma regulamentadora 31. Essa norma tem um alcance bastante amplo em atividades ligadas à agricultura, à pecuária, à silvicultura, extrativismo florestal, à aquicultura. E, dentro dessa cadeia de atividades e culturas, a gente, do Ministério do Trabalho, foca nosso âmbito de atuação. Atuamos em todos os setores e procuramos fazer uma abordagem ampla dentro dessa fiscalização. Procuramos verificar a questão de registro de empregados, salário, jornada, descanso. A questão do meio ambiente do trabalho ela é amplamente verificada no que se refere ao estabelecimento rural, no que se refere às frentes de trabalho, às áreas de vivência que aí envolvem as instalações sanitárias, os fornecimentos de água, refeitórios. E, dentro dessa perspectiva, a gente faz uma auditoria seguida por algumas etapas que normalmente se iniciam no âmbito do estabelecimento rural e é finalizada quase sempre ou nas gerências regionais do trabalho ou nas superintendências regionais do trabalho. E, quando dessa atuação fiscal, a gente procura sempre, nós procuramos sempre fazer uma conscientização do trabalhador, uma conscientização do empregador, orientando no que se refere à segurança, à saúde, à higiene. E, muitas vezes, também, quando essa orientação não é o bastante para coibir as práticas abusivas, nos valemos de remédios próprios da atuação fiscal, como são os casos de autoinfração ou interdição de serviços, de setores, de máquinas. E, assim, que, em linhas gerais, a gente procede. Bom, nós vamos fazer uma pausa e, em instantes, voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, com o tema Trabalho Rural. Bom, hoje, quais são as irregularidades mais comuns nesse meio rural? Quando a gente faz a verificação do meio ambiente de trabalho, utilizando mecanismos, inclusive, como registros fotográficos ou análise de funcionamento do processo produtivo e de máquinas, nós nos deparamos com as seguintes situações que são bastante recorrentes, levando-se em conta o meio ambiente de trabalho com estabelecimento, áreas de vivência e frentes de trabalho. É muito comum não haver fornecimento de água potável e fresca. É muito comum as instalações sanitárias estarem sujas, com falta de higiene e sem o mínimo necessário para que o empregado se cita bem, como, por exemplo, a utilização de um papel higiênico ou material para limpeza em churro das mãos. É muito comum também, é corriqueiro, é recorrente, a gente encontrar empregados expostos aos mais variados riscos sob intenso sol sem dispor de coberturas ainda que rústicas ou sem dispor de equipamentos de proteção individual com tais como chapéus, luvas, botas, protetor solar. Seguindo ainda em relação ao que a gente encontra de irregularidades, muito comum sobretudo na agricultura em que há um uso bastante acentuado de agrotóxico. nos reparamos com situações como armazenamento que não condizem com o que é estipulado na bula ou no rótulo do produto ou de acordo com o que é estipulado na NR, na norma regulamentadora 31, que diz que esses agrotóxicos devem ser armazenados em edificações próprias com acesso restrito a pessoas que estejam capacitadas, com com paredes e ventilações. No entanto, essas ventilações devem estar protegidas por meio de telas para evitar o ingresso de animais. E esses produtos, esses agrotóxicos ou produtos afins, eles devem estar sobre estrados para evitar o vazamento e a contaminação do meio ambiente. Quando são encontradas essas condições inadequadas, a falta de EPI ou armazenamento incorreto e que o auditor fiscal do trabalho vai lá e se depara com tudo isso. A empresa é obrigada a imediatamente corrigir esses problemas? Como é que acontece? Como é uma irregularidade bastante grave e de vício insanável, não é possível regularizar, não é possível sanear os prejuízos já causados em decorrência dessa situação, o auditor diante desse cenário normalmente ele lavra autos de infração. Se o auditor entender que se trata de situação de grave e iminente risco decorrente de um cenário extremamente irregular, ele pode inclusive interditar o setor ou os locais em que o agrotóxico esteja gerando afetação para o trabalhador, para o meio ambiente, para a população inclusive. Acho importante fazer um link no que o doutor Eduardo fala, é que aqui no nosso estado do Ceará nós temos um uso muito intensivo e às vezes até abusivo de agrotóxico. Isso está levando uma leva de trabalhadores, principalmente naquela região do Vale de Aguaribe, onde se estão hoje os maiores produtores de frutos no estado do Ceará. Qual é a constatação que nós temos? É que aquelas pessoas estão se envenenando. Mesmo que elas usem todo esse aparato de EPI que eles têm dificuldade em usar, porque uns não querem fazer, então foi outro abrigo que nós tivemos para os empresários também, que o empresário quando ele dizia nas nossas fiscalizações, nas nossas ações rotineiras, ele dizia que os trabalhadores não queriam utilizar. E nós dissemos, olha, o trabalhador seu que não quiser utilizar demita, porque nós já tivemos casos de pessoas que perderam a perna, já tivemos casos de pessoas que hoje estão acamados e não vão mais se levantar, e a decorrência, quando a gente verifica o histórico dessas pessoas, elas eram as que trabalhavam diretamente com veneno. Além dessa questão ambiental, mais acima de tudo tem a questão humanitária. Por isso que bom seria, nós desejamos que um dia nós possamos produzir todos os nossos alimentos sem ter a necessidade de usar agrotóxicos. E se tiver que usar aqui por enquanto não tem jeito, que todos os equipamentos de proteção individual possam ser utilizados para que a gente sabe que do ponto de vista de reduzir, há uma garantia que se a pessoa está usando todo aquele aparato, a bota, o avental, a máscara, ele reduz em até 80% a probabilidade dele absorver aquele veneno. Só fazendo uma complementação em relação ao que o Francisco falou sobre o uso indiscriminado do agrotóxico, que o essencial realmente seria substituir por outros defensivos agrícolas, e ele tocou muito na questão do equipamento de proteção individual. O EPI, de fato, ele é muito importante, mas na hierarquia das medidas de proteção, ele ocupa o último lugar. O essencial seriam as medidas de cunho coletivo, como o armazenamento adequado de agrotóxico, a disponibilidade de sabão, o uso de lavanderias, armários para colocar as roupas de uso pessoal do trabalhador, e somado a isso, somado a essas medidas de caráter coletivo, as medidas de caráter individual, seriam interessantes também as medidas de cunho administrativo, como treinamento e capacitação desse trabalhador para manusear e utilizar esses agrotóxicos e produtos afins, como venenos e produtos que causem afetação à saúde e à vida do trabalhador, que pode causar até envenenamento, intoxicação, como ele bem relatou, e provoca danos sérios a esses empregados. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Trabalho Rural. Bom, no bloco anterior a gente falou dos agrotóxicos, mas que outras doenças ocupacionais são comuns no campo? Nós temos hoje a chamada LER, que são as lesões por esforço repetitivo. Citaria um exemplo aqui mais clássico do pessoal que trabalha no apanho do melão. Então, eles estão constantemente, na hora da colheita, se abaixando para pegar o melão e jogando para cima da carroceria do trator. Então, é comum você abordar eles, eles reclamarem muito de dores nas costas. Então, essa é uma questão séria que nós estamos enfrentando. Também aquelas pessoas que trabalham com a bananeira, no caso, despencando a bananeira. Então, eles estão todo o tempo ali com um problema nos braços. Então, essas e outras, elas nos preocupam porque são pessoas jovens, são pessoas que têm 35, 40 anos, no máximo 45, que já estão reclamando de dores nas pernas, dores nas juntas, dores nos braços. Então, é um trabalho fatigante, a jornada é intensiva, eles são oito horas de jornada todo dia, tem deles que para ganhar mais, melhorar mais a renda no final do mês. Trabalham até três horas, o que daria 11 horas dia. Também o pessoal que trabalha no parking house, que são os que fazem a seleção, e a embalagem da Surot. É outro setor onde é comum ver as pessoas novas com 45 anos praticamente incapacitadas para o trabalho. Então, esse mundo do trabalho que nós vivemos, mesmo tendo havido muitos avanços, mas ainda tem sérios problemas que nós precisamos de estar fazendo a intervenção para melhorar cada vez mais ou diminuir cada vez mais o sofrimento dos nossos trabalhadores e trabalhadoras nas empresas rurais do Estado do Ceará. Agora, é comum também encontrar no meio rural, pelo menos a gente já ouviu falar de casos de trabalho na condição análoga de escravo, isso também já aconteceu aqui no Ceará, não é isso? Aqui no Ceará, infelizmente, já ocorreu, eu participei de uma ação, inclusive, no ano passado, salvo engano, em outubro, e infelizmente, essa situação de degradância, ela foi verificada na cultura, na exploração da palha da carnaúba, muito importante para a produção de cera e produtos cosméticos, que são vendidos pela indústria e no processo inicial da exploração da palha é que normalmente a gente encontra a exploração de um intermediário que faz essa exploração de vários trabalhadores e eles são encontrados em condições bastante degradantes, a iniciar pela informalidade, por jornadas exaustivas, por trabalharem sem equipamentos de proteção individual sob um sol escaldante e executando esforços intensos e alojados normalmente em péssimas condições, sem instalações sanitárias e sem água potável e em quantidade muitas vezes insuficiente para suprir as suas necessidades. É um relato triste e que o Ministério do Trabalho tem lutado intensamente para combater. E é necessário que a gente se una, os órgãos do Estado juntamente aos sindicatos, juntamente e à sociedade civil como um todo também para coibir essa prática que afeta e confronta com a dignidade e viola a dignidade da pessoa humana. De que forma os sindicatos têm atuado para realmente dar informação a esses trabalhadores que estão nessas condições para orientar para que eles possam realmente ter seus direitos efetivados e trabalhar numa condição ideal de trabalho? Nós fazemos diversas reuniões, visitas às empresas, assembleias com ele, mostramos os direitos e deveres deles, fizemos alguns seminários pelo nosso Estado, diversos dele, em 2008, nós fizemos um em Limoeiro, em 2010 fizemos, em 2012 também fizemos, todos eles têm o objetivo de mostrar quais são os direitos e os deveres dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que nós somamos força com todos os atores do Estado e da sociedade civil organizada para que militam no mundo do trabalho para que a gente possa estar sempre pensando melhoria para esse pessoal, porque são pessoas que têm um baixo nível de escolaridade, são pessoas que por um motivo ou outro, pela própria razão da sobrevivência, elas estão atrás daquele emprego e em determinado momento essa relação capital-trabalho ela sempre foi uma relação conflituosa, então quando nós conclamamos o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as organizações sociais da sociedade civil, nós temos todos eles para debatermos como é que nós vamos intervir para melhorar essa relação sempre olhando para o lado mais fraco, o que é característico, ele só tem uma coisa para fazer, a força de trabalho dele para vender e o empresário tem o dinheiro para comprar aquela força, então nesse lado nós temos que chamar todo mundo para que possa intervir sempre olhando pelo lado mais fraco que é o lado do trabalhador e o lado da trabalhadora. Ok, bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos, vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Um funcionário da empresa Servinac que trabalhava como instalador de equipamentos eletrônicos ganhou na Justiça do Trabalho o direito à indenização por danos materiais no valor de 55 mil reais após ter ficado afastado do trabalho por quase quatro anos devido a um acidente de moto. A decisão foi da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O funcionário sofreu o acidente quando realizava serviços externos para a empresa desde a colisão ele convive com danos físicos permanentes como por exemplo o encurtamento de três centímetros da perna esquerda. A Servinac alegou que a culpa do acidente havia sido do condutor do carro que infringiu as leis de trânsito e afirmou ainda que oferece ótimas condições de deslocamento aos funcionários. No entanto a relatora do processo considerou que a empresa coloca em risco a vida do funcionário ao fornecer motocicletas para os deslocamentos. A decisão confirma a sentença da primeira vara do trabalho de Fortaleza mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldelta. Bom, o programa acabou obrigada pela participação dos senhores Nós agradecemos O programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site Você pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais! Legenda Adriana Zanotto